o canal chácara justo estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando aí para você ver essas maneiras tem várias aqui tem ali tem aqui lá embaixo tem mais elas aqui em cima também tem algumas então são várias maneiras que a gente tem aqui por todos os lados muito bom a gente tem essa planta porque a gente vai estar consumindo as bananas diretamente da horta sem produtos químicos é um fruta e 100% natural e também a gente utiliza muitas folhas aqui da bananeira para fornecer para as aves que é um vermífago natural ajuda a combater a verminosa das aves principalmente para as galinhas muito bom a gente tem a bananeira em casa tem uma mudinha nova soltando aqui olha bem verdinha está vendo essas mudinhas a gente vai retirando e vai passando aí para outros locais e assim aumentando a plantação porque é muito bom a gente está aumentando praticamente a cada mudinha que você planta ela cresce depois soltam várias outras mudas né costuma soltar quatro cinco mudas ou mais em cada pé e assim vai aumentando rapidamente muito bom em muito fácil de cultivar a bananeira ela é muito rústica muito difícil de algum problema e aproveitando aí eu vou responder o pessoal que a galera teve a dúvida aí a respeito da época do plantio da bananeira me perguntaram aí qual que é a época certa para fazer o plantio você pode plantar o ano inteiro como que a gente faz aqui então vou passar as informações para você que é o seguinte se você tiver um sistema de irrigação automático principalmente aqueles de gotejamento ou se você tiver disponibilidade para regar todos os dias você pode fazer o plantio da bananeira aí praticamente o ano inteiro agora se você morar em locais mais secos né onde tem baixa umidade pouca água o ideal é você plantar no período chuvoso assim que começar o tempo da chuva porque se você não puder regar né não tiver disponibilidade a própria chuva vai fazer o trabalho para você e vai regar suas plantinhas aí e assim ter um desenvolvimento bom e produzir caixa de banana bem grande lembrando aí que a bananeira ela necessita de muita umidade gosta muito de umidade então tem que regar sim é lembrando também quando você for plantar as mudinhas da bananeira é bom você fazer uma cova aí com bastante espaço em torno de 50 centímetros de largura e também 50 centímetros aí de profundidade né para a bananeira ficar mais funda mais fixada né as raízes desenvolverem bem mais fundo e evitar tombar ou cair quando chover que às vezes dá alguma chuva forte algum vento e pode derrubar aí a sua bananeira principalmente se tiver com um caixo aí bem pesado costuma dar uns caixos de banana bem grande e se ela não tiver bem fixada no solo ela vai tombar e vai cair e você vai perder sua muda aí de bananeira por isso que é bom fazer um pouquinho mais fundo e plantar também um pouco distante uma da outra em torno de 2 metros ou se você puder plantar até mais de 2 metros de distância uma da outra se você tiver espaço melhor ainda para ela ter espaço aí para desenvolver e assim produzir caixos bem grandes se ficar muito embolado, muito abafado a produção vai ser muito pequena então tem que ter um espaço também lembrando que a planta é rústica, raramente dá problema raramente adoece, muito rústica mesmo ela só é um pouquinho sensível no inverno principalmente aí na geada as folhas secam, ficam todas amarelas, costumam cair mas depois na primavera a bananeira brota novamente e ela não morre por causa do inverno mas fica toda seca e a bananeira gosta de altas temperaturas também gosta de temperatura alta, calor gosta de bastante luminosidade e como eu disse também a umidade então espero que tenha ajudado o pessoal aí que me perguntou aí a respeito da bananeira qual que é a época do plantio então é isso aí, você pode plantar o ano todo se você puder irrigar ou então se não puder plante no período chuvoso, tá certo? espero que tenha ajudado aí se você gostou do nosso vídeo deixe seu like, se inscreva no canal ativa o sininho para você receber os novos vídeos todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal Chakra Justo compartilhe também nas redes sociais e você vai dar uma força bem bacana aqui para a gente, tá certo? muito obrigado aí, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu!